Cresceu o número de pessoas que usam o transporte coletivo, só não aumentou a quantidade de ônibus para atender a demanda. Uma cena que se repete diariamente. Muito lotado mesmo, os estes estão super lotados, mas fazer o que? É o dia a dia, né? Como é de manhã, né, está menos lotado, mas de tarde ou de noite é muito, assim, fica que nem uma sardinha, né, não é muito bom. É muito lotado, é desconfortável. E não é imagem repetida. Hoje pela manhã, o fluxo no terminal Praça da Bíblia estava bem mais intenso. Tem mais gente. Muita gente mesmo. Um estudo divulgado pela própria Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, apontou que houve crescimento de quase 100% na demanda. Só neste mês, quase 400 mil pessoas foram registradas pelo sistema diariamente. Se comparado a março inteiro do ano passado, quando cerca de 180 mil pessoas por dia usaram o transporte coletivo, o aumento na demanda foi de mais de 200 mil usuários. Outro fator que também está contribuindo para essa mudança é a alta nos combustíveis. Muita gente está deixando o carro em casa para economizar. A única coisa que não aumentou foi a quantidade de ônibus em circulação. O resultado, você já sabe qual é, né? Péssima, de péssima qualidade. Toda a vida foi e está cada vez pior. Não tem condições. A CMTC disse que, apesar da situação atípica, a rede está preparada para atender a demanda. Nós estamos preparando exatamente a planilha de horários para que a gente possa atender essa demanda. Então nós estamos reduzindo esse intervalo entre as viagens para que a gente possa dar mais atendimento ao nosso usuário, que o usuário não fique nos terminais ou dentro de um abrigo, num pede, num ponto de embarque e desembarque, aguardando muito tempo por essa viagem. Ainda segundo a CMTC, a projeção é de que o sistema volte a operar com 100% dos passageiros em breve. Ou seja, o espaço no transporte coletivo deve ser disputado por mais de 500 mil pessoas por dia, quantitativo que já era registrado antes da pandemia. Para melhorar o sistema, como você viu aí na reportagem, as empresas vão ter que fazer novas contratações. Segundo a CMTC, existem 200 vagas para motorista. Os interessados devem procurar as empresas Rápido Araguaia, HP Transporte, Viação Reunidas e Cotego. Legenda Adriana Zanotto